Na história da cidade de Cristina, quando se fala no Rio Maina, lembra-se automaticamente do hospital do Rio Maina. Antigamente, o Hospital Santo Agostinho tinha uma outra finalidade. Mas, com o passar do tempo, esse local vem sofrendo modificações, sempre, claro, procurando melhorar o atendimento para a comunidade. Desde ontem, é o Complexo Santo Agostinho. A Larissa Alves é diretora e é quem vai nos atualizar sobre essas transformações. Larissa, do que era anteriormente, não lá muito atrás, mas recentemente para hoje, quais as mudanças? Muitas mudanças. Antes era um hospital de saúde mental, que os pacientes eram internados aqui, ficavam, moravam aqui nesse hospital. Em 2017, ele fechou, se tornou um hospital COVID, foi todo reformado em época. Tiveram aqui 50 leitos clínicos, 10 leitos de UTI. Com o fim da pandemia, acabou fechando novamente e reabriu com diversos serviços. Então, hoje aqui a gente tem uma gama de atividades, de equipes multiprofissionais. Nós temos toda a saúde da mulher, de referência, todo paciente referenciado vem para cá. Parte de ginecologia, toda a parte do criança saudável veio para cá também. Então, todas as especialidades infantis, neuropediatra, psico, gastropediatra, todas as especialidades infantis. Veio para cá também a central de transporte do município. Todo paciente que solicita pelas suas unidades de saúde o transporte é feito monitoramento para cá. Aqui a gente tem o telesaúde, que faz todos os agendamentos das unidades de saúde, trocas de receita, a base fica aqui também. A gente tem um centro de fisioterapia aqui também, que faz a reabilitação dos pacientes, pós-AVC, pós-trauma, haque medular. É feito aqui com a gente também. A gente tem um programa Melhor em Casa, que é um programa que desospitaliza pacientes. Então, os pacientes são desospitalizados em casa e depois eles vêm para cá fazer a reabilitação aqui, que essa sala é a reabilitação infantil, quando aquela criança que sai do hospital traqueostomizada, com gastrostomia, uma criança grave, ela é feita a desospitalização em casa e depois ela vem para cá reabilitar. A gente tem toda a equipe multiprofissional aqui também como base. Então, a gente tem nutri, fono, psicólogos, profissionais de educação física que fazem o atendimento aqui também. Então, a gente tem a prática integrativa e complementar também, que está sendo uma novidade, com uma expansão enorme, onde a gente faz acupuntura, reiki, mocha, nos pacientes também, reabilitação também, é um centro de referência para as práticas integrativas e complementares. A gente tem também aqui uma base do consultório da rua, o consultório na rua sai daqui para fazer o atendimento dos moradores de ruas também daqui. Então, a gente tem diversos serviços que foram alocados aqui para facilitar para o paciente e que a equipe também consiga se integrar para atender melhor. Então, uma criança que vem para uma demanda, por exemplo, com gastro, pediatra, ele já sai daqui, ele já sabe que a Nutri também vai ser atendido aqui, ele já sabe onde vai ser seu acompanhamento. Os profissionais podem conversar entre si para melhorar esse atendimento dos pacientes. Então, aqui realmente fica um centro de referência de saúde. Na verdade, o nome complexo coube muito bem. É complexo, extremamente complexo. São diversos serviços acontecendo ao mesmo tempo. Então, a estrutura foi pensada realmente para melhor atender o paciente. Acessibilidade, os pacientes são cadeirantes, acamados, vêm de ambulância. Então, foi pensado realmente para atender todos os tipos de pacientes. Claro que o trabalho, o atendimento é novo, mas como é que você está encarando? Perceba que você tem um conhecimento muito grande realmente do seu trabalho aqui. Como é que a comunidade, o cidadão está enfrentando essa nova realidade? É, quando eu cheguei aqui na primeira abertura, nós vimos que o programa Melhor em Casa para cá, né? A comunidade vinha na porta perguntar o que está acontecendo, vai abrir o hospital psiquiátrico novamente, o que vai ser? E aí eu explicava, convidava para entrar, as pessoas tinham medo de entrar aqui dentro. Eu tive pacientes que vieram para atendimentos e passaram mal, tiveram crise de ansiedade, porque tinham medo de entrar. E depois que entraram, viram o atendimento sendo realizado, a comunidade recebeu a gente muito bem. A gente recebe polo, ganha presente, a comunidade está gostando muito de ter esse serviço bem pertinho da casa, né? O pessoal do Rio Mano está adorando aqui o serviço.